E aí E aí E aí E aí E aí Sava先生に goようですか E aí 職員会議ってもう終わってますよね A reunião do trabalho já está terminando, não é? É o momento que já terminou. Só que o Sr. Saba estava voltando. Mais uma hora antes de ir. É? O que é que o Sr. Saba entrou na casa da sua casa, e o que o Sr. Saba entrou. O Sr. Saba? Então, o Sr. Saba disse que o Sr. Saba entrou. Você pode me perguntar para o professor de Sawa. É isso aí. Você pode me ensinar o primeiro lugar para o professor de Sawa? Não, é um pouco... Ah, então eu vou enviar para o meu telefone. Espere um pouco. Eu não estou aqui. Eu estou aqui. Você já está em casa? É isso aí. Eu vou caminhar. Você é o professor de Sawa? Então, você pode me ensinar? Sim. Bem, eu não posso te ensinar mais detalhes. Entendi. É uma coisa privada. Entendi. Obrigado. O que você pode me ensinar? Vamos lá. Tente de ser ea. Vai para o avalão. Ataquada. Entendi. Sí. Entendi. Entendi. Tente de terça de terça. Entendi. Entendi. Bem, eu não... O que é isso? 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 Mas está aqui? Ahahahah... Isso é um negócio. Acho que é um negócio diferente. Vamos começar, Arq2. A CIDADE NO BRASIL 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 Tchau. 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 O que é isso? Você está me amando? Bem, sim. Mas eu estou com o tempo, então... Eu não vou fazer isso. Ah? Não é o que você está fazendo! A cara do que você está fazendo! Oh, você está... Oh, ok. A cara do que você está fazendo! Não vou fazer isso! Não vou fazer isso! Tchau! 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 Eu acho que ele não deve estar aqui O Washington door, ele deve ter que chegar aqui Eu acho que ele deve estar aqui Eu acho que ele deve ter melhorado Ele pode ter que ter feito Olha que ele não foi Os dois, ok, um dos dois Ok, um dos dois, também Eu acho que ele deve ter feito em sua mão Você deve ter feito em sua mão Oh, é só um dos outros. Oh, o que é isso? Oh! O que é isso? Você está fazendo isso? Ei, se inscreve! É o que é isso! E aí Eu f***ing hate when y'all f***ing interrupt me, man. E aí, você throw f***ing... Oh, você é f***ing f***ing f***. Ah, você é f***ing f***. Ah, você é f***ing f***. C'mere. Eu acho que devemos ir para o outro lado. Vamos lá, vamos lá. Oh, damn, 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 damn Damn, you suck Oh, yeah, do you think she's too late too? Someone was already theando Oh Oh we're all alone to go We'll no longer sit at the sea I've had this plan in between hearts No one out there, then someone asks the topics Is there even more at all? Então... Não se preocupe antes. Não se preocupe, mas você não tem nada. É o final, Yakami! Por que ele brinca a fãs e do que ele? O que é isso? E aí, gente? Eu achei que saí de baixo. Tronquinha. O que é isso? 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 O que é? O que é isso? O que é? O que é isso? O que é isso? O que é? O que é? O que é isso? O que é isso? O que é isso? O que é isso? O que é? O que é isso? O que é isso? O que é? O que é isso? O que é isso? O que é isso? O que é? O que é? O que é? O que é isso? O que é? 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 O que é?